Pô, eu tô cansado dessa minha cara de mendigo Porra, de verdade é um Tô cansado mesmo Fala, Lucas Almeida Ferreira Por que você tem uma sugestão, Lucas Almeida Ferreira? Porra, você já pensou em trocar esse nick? Trocar seu nome por um apelido? Assim, não que o teu nome seja feio Pelo contrário, tenha orgulho do seu nome Seja ele qual for Por exemplo, Anderson Maru Puta nome, merda Mas o cara gosta e é isso aí Vamos respeitar, até porque ele é um idoso Então a criatividade dele ficou Muito tempo atrás Mas o bagulho é Porra Tu podia botar um outro nome Por exemplo Lucas Gamer Pro Merda, né, cara Lucas Gamer Pro, mano Eu vou jogar, cara Vou jogar na minha live Eu vou jogar, mano Porra, como ele tá baixando aqui Team Fortress, né, cara Puta merda Ó, só pra avisar Lucas Gamer RX RX Tipo, Didi Coisa mais anos 80 Irmão Para de vir me Para de vir me criticar, hein Pior do que o teu É só o Nicolas RCP Porra, essa banda Tipo, banda dos anos de 90 É isso Ex-integrante da banda RCP Senhoras e senhores Uma salva de palmas para Nicolas Meus amigos, salva o meu contato de Lucas Ghost Não, porra Não mete esse caô pra gente, né, Lucas Porra, Lucas Teus amigos salvam o seu contato de Lucas Ghost Que mentirinha, hein Porra, que mentirinha, Lucas Aqui Tu vai mentir Aqui, meu irmão Tu não tem que ter vergonha das paradas Aqui tu pode ser quem tu é, cara Tu fala Pô, eu queria que o meu apelido fosse Lucas Ghost A gente vai falar Beleza, cara A gente vai te chamar de Lucas Ghost Ou não A gente vai te zoar pra caralho O bagulho é Caô A gente sabe que é caô Não adianta Cara, você não tem o que falar agora A gente sabe que é caô E se não for caô Vai ser a partir de agora Tu não mete essa Ô, Lucas Tô brincando Eu vou te chamar de Lucas Ghost Lucas Ghost RX Lucas Ghost RX é muito bom Lucas Ghost XP Cara, é muito engraçado Eu tenho uma amiga Que é a Camilota Camilota XP Cara Só que ela é muito genial Ela é muito genial, brother Por que o nome dela? O nome dela Ela já trabalha com internet Há um tempinho Porra Pelo menos 5 anos Que eu sei É Tem pelo menos uns 5 anos Que eu conheço a Camilota E eu nunca entendi O XP Nunca entendi O porquê do XP E agora eu entendo Aquela Camilota Explodiu, né, brother Camilota é incrível Um fenômeno Camilota é maravilhosa Porra E é isso, brother Camilota é isso aí Camilota é o XP Por que, brother? Porque é isso Então, tipo Lucas Gamer Pro Hard Pro Hard Pro Hard Pro Hard Pro Hard Puta Pro God É irado Preciso meter um Pro God Lucas Gamer Pro God XP pra subir nível aí Xuxa profissional Ela gostava do Windows XP Ela era da tecnologia Era saudosa Do Windows XP Aí resolvi botar XP É por isso, meu Nick Um dia eu vou perguntar Por que do XP Ela vai responder a pergunta padrão É Ah, porque XP Experiência Fala, tá bom Agora manda real Fala Nerd Nervoso 97 Lucas, tá vendo O que é um Nick? Tá vendo? E provavelmente O Nerd Nervoso Ele tentou meter Vários Nicks antes E nenhum dos Nicks Que ele tentou meter Ele conseguiu Porque já tava sendo usado Aí ele Ah, quer saber, meu irmão Tô puto Nerd Nervoso Nasci quando? Em 97 Bota essa porra em 97 Melhor carnaval de Saquarema Pá Nerd Nervoso 47 Entrou Funcionou Tá ligado? Funcionou a porra do Nick É, cara Isso é um puta prazer Hoje em dia Quando tu pega um serviço Que já existe há maior tempão E tu bota o teu Nick lá E ele entra de prima Parabéns Parabéns Maluco É Puta É maravilhoso É maravilhoso Essa é a sua história Felipe 91 Com dois underlines Dois underscores Que chama Eu nunca consegui Ter um apelido legal Eu nunca entendi Esse símbolo Isso é um emoji chorando? É isso? É isso? Eu nunca entendi Vocês estão vendo a live aí Dá uma olhada No comentário lá Do Doctar Às 19h36 Eu nunca consegui Ter um apelido Legal Jorel Não se preocupe Cara, um dia eu ainda vou imitar O pai do Jorel Ah, Jorel A revolução A revolução É bom pra quem tem Sobrenome diferenciado Sim, meu caro Tem uns 30 nicks Aí Tô falando Tô falando Acho que é a primeira vez Que eu entro aqui E o Didi tá olhando Pro chat Não, não Peraí É a primeira vez que você Entra aqui Ponto É Eu tô olhando pro chat E são duas frases diferentes Porque se for uma frase Só vou ficar meu chateado contigo Indica um filme massa De ET aí Porra Batalha de Los Angeles Ó Batalha de Los Angeles É tipo um filme É tipo um predador Feito no ano 2000 Mentira É tipo um predador Sem o Schwarzenegger É tipo um predador Onde o Schwarzenegger Ele é dividido em 3 membros Em 3 pessoas Porque não é um cara Só que salva o dia Mas cara É um puta filme legal Porra Muito legal Deixa eu ver Meu nickname Seu nickname é DCDL É meu merda né Meu merda Meu merda Não tem uma Bota vogal Preciso da vogal Cara Pô O filme do Thor Tá bacana Tá top O seu Tá top Ele diz Que você tem 12 anos Tô brincando Lucas Almeida Ferreira Eu vou chamar todo mundo Pelo nick inteiro Eu gostei Cara Eu gostei muito do nick Do Logo Foi o segundo comentário Da live Oi pessoal Eu me chamo Super Tosse Ó A Lucy não viu hein Aí Lucy Na moral Compartilha com a gente aí Como é que tu consegue Fazer Ficar motivada Pra tu ir pra academia Aí Tu é das poucas pessoas Que porra Se dedica pra caralho Aí Eu não consigo não De verdade Eu não consigo não Pô Fico 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 cansado Fico cansado de pensar Pô Fico pensando assim Qual é a estratégia Não consigo Cara Outro dia eu tava falando Com o Malfatio É O Malfatio falou Ah porque eu Fazendo academia e tal Não sei o que Pô Eu me agradeci e tal Eu falei Porra que foda Como é que tu fez isso Ele Ah cara Academia no meu prédio Eu falei Não interessa Eu outro dia me botei A meta A meta De fazer 10 flexões Em qualquer lugar Da minha casa Cara 10 flexões Não é muito É tipo E não precisa ser Uma seguida assim Era tipo 10 flexões Não vou fazer 10 flexões Maluco Cara Não existe Distância Menor Que você vai percorrer Pra fazer um exercício Um exercício Do que 10 flexões Exercício Do que 10 flexões É só você abaixar Quando você pode aproveitar Que você derrubou Uma coisa no chão E fazer Porra das flexões Não existe distância Menor pra você percorrer Do que fazer a flexão Cara Sério Eu falei Não Essa semana Eu vou fazer flexão Todo dia Não foi essa semana não Há algum tempo atrás Maluco Eu não consegui fazer Nem o primeiro dia Eu fiquei Não, não Amanhã eu começo Não, não Então amanhã 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 vai Diego Rosa Você entende o que eu tô dizendo Não é a questão Do levantar peso Eu não comecei Eu não Comecei Caralho Eu podia fazer Uma flexão A cada hora Sabe qual é Eu precisava de 10 horas Do meu dia Pra fazer 10 flexões Fazer uma por hora Caralho Eu ia bater minha meta Cara Eu não consegui começar Não fiz uma 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 Na moral Porra No meu caso Eu tenho que descer Cara Eu tenho que descer No teu prédio Cara Que trabalho Que trabalho Cara Por isso que eu tô perguntando Pra você O difícil é começar aí Mas com o tempo Vem o hábito E virou freira E fica mais fácil Ninguém entendeu a piada Desculpa Quero você não entendeu A piada freira Entendeu Não entendeu Desculpa Vou ficar quieto, quer que eu explique? Não Não, que mané flexão, não Que mané flexão pra ser, isso é coisa do Almôndega, vai assistir o Almôndega Eu não Porra Desculpa Eu vou arranjar o desculpa pra não fazer Eu vou, e o Mauro sabe disso Meu irmão, a gente trouxe o bolo pra cá De tão bom que a porra do bolo tava O que, meu irmão? Aí, na moral Eu não quero ficar divulgando marca não Mas aí, se tu mora em Brasília E tu vai comprar um bolo Aí, compra o bolo aí que a galera comprou pra mim Aí, vou mandar a real Como é que cês tão? Aí, vou mandar a real É a deixa, pra eu falar do Pix aqui embaixo Entendeu? Vou mandar a real, eu tô subliminarmente Falando Pra vocês mandarem a real, tá entendendo? Como é que é? Pô, vou mandar a real Tu fala assim Eu falo com o teu subconsciente Fala assim Porra aí Será que eu tenho que mandar uma grana pro Didi? Pra contribuir com o esforço dele De tá entrando ao vivo aqui pra falar besteira pra gente? Será? Sou ricão, porra Sou ricão, tá vendo? Minha vida é essa É assim que eu sou rico de alegria Eu sou rico mesmo, foda-se O seu Seu bosta O cara Por um lapso de um segundo Ele Ele se sente rico E ele insulta os outros Porque é assim que o rico é Se você for um rico humilde, tu é um merda Não, na moral Se tu fica rico do nada E tu fica gentil, educado Sério Meu irmão Não perde essa oportunidade Não deixe de pisar nos outros É o único momento na sua vida que você pode fazer isso Faz isso não Não faça isso Não faça isso Não deixe Porra A síndrome do tio Patinhas Chegar Não deixe o dinheiro subir na sua cabeça Entendeu? Porque ele me orgulha no dinheiro Suíza Ele não precisa de dinheiro dele Desculpa, cara É muito merda, né, cara Que merda de live Porra, eu podia só Eu prefiro fazer live de manhã Porque aí, porra Fica só a galera Entendeu? Fica só aquela rapaziada Pessoalzinho que a gente já conhece Que já tá acostumado Então ninguém tá feliz de manhã Tá todo mundo putaço Tá todo mundo fazendo os mesmos níveis de piada bosta Tá todo mundo Sabe qual é? Porra, é o que? É isso, mano A opção que a pessoa tem é trabalhar Tá ligado? Eu disputo com o teu trabalho Eu sou muito mais interessante em qualquer coisa que eu fale Do que o teu trabalho Olha isso Agora à noite não À noite é foda Fazer live à noite é foda Porque eu tenho que disputar Com entretenimento de qualidade Não tem como Porra É tão bom Você ser Isso Eu sou o rival Da rotina Tá ligado? Puta, aí eu ganho Porque eu sou merda Eu não tenho rotina Porque eu não consigo lembrar das coisas Então tipo, caralho É isso Agora, à noite não À noite é foda Tá enrolando pra ir pra academia? Não, parou a live Acabou Por mim acaso Tu vai Não Caraca, Lucila Na moral Tu vai me botar de desculpa Pra tu ir pra academia Porra Eu já tenho a culpa por eu não ir Tu quer jogar a tua culpa agora pra cima de mim? Não Porra, desculpa Acabou a live Queloci Não consigo carregar o fardo dos outros assim não, bicho Pera aí, porra Não dá não, mané Vai lá, mané Eu vou ligar pro tu ele, mané Sério Liga pra ele aí Porra Não Não posso, cara Eu já carrego culpa demais por mim, cara Pelos outros também Aí babou Aí Aí Não dou conta não Ainda tá trabalhando, Mr. Niz? Trabalhando nada, Mr. Niz Calzeiro pra caralho Calzeiro Porra Tá de brincadeira Só tô assistindo porque tá de férias, Klai Vides Mas tu tá ligado que a gente tá de noite, né? Agora Só tô assistindo de manhã porque tô de férias Fala aí, Zá Tudo bom? Não, mentira que você faz isso Mentira, mentira Não, mentira não É uma boa coisa Porra Eu sou melhor do que uma academia Dá pra ser melhor do que uma academia Porra Aí é uma disputa Assim, eu não sei se eu sou melhor do que uma academia Mas Eu pelo menos Gostaria Aí tá rolando Cincinnati Versus New York Yankees Só pra quem quiser saber É Eu acho que eu tenho capacidade de Ser o melhor que uma academia Isso eu acho que é uma luta boa É uma luta boa Sabe qual é? Eu tô aqui Fazendo o meu freela São 23h50 em Portugal Gótica suave? Preste atenção Tô no momento certo Porque aí dá pra eu Dá pra eu rivalizar É essa minha trilha Porra, tô feliz então Tem gente trabalhando Vou fazer live só pra Portugal Pera lá, Didi Tá em Portugal? Eu tô em Portugal? Só tiver de calça legging? O que é calça legging? É meu Calça perna Me viu uma calça perna? Em Portugal chama calça perna? Tô em Portugal Tão vendo minhas cortinas portuguesas? É uma cortina portuguesa Com certeza Eu não sei fazer sotaque de 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 Portugal Ó O Gugubi e o Feijão Vão voltar pra jogar Zomboy O Feijão vai entrar pra jogar Zomboy Tá em Portugal Vão voltar pra jogar Vão voltar pra jogar